você quer aprender um truque super fácil para deixar o seu banheiro com um cheirinho de limpeza e sempre perfumado acredito que sim pois todos nós amamos entrar em um banheiro limpo e perfumado não é mesmo e o melhor de tudo é que existe um truque caseiro bem simples que vai deixar o seu banheiro com aquele cheirinho que todo mundo ama olá amigos tudo bem sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui do natural tv sabemos que existem muitos truques que nos ajudam bastante dentro de nossas casas e que também existem no mercado purificadores de ar que ajudam a manter o seu banheiro ea sua casa sempre cheirando bem mas no vídeo de hoje você irá aprender um truque caseiro bem simples e bem rápido de fazer que vai fazer com que o seu banheiro fique sempre perfumado quer saber como então vamos lá para você fazer você só irá precisar de um rolo de papel higiênico e um óleo essencial com o seu aroma preferido para fazer é bem simples é só você colocar algumas gotas do óleo essencial dentro do rolo do papel higiênico você irá colocar as gotas dentro daquela parte de papelão que normalmente é marrom se você pingar apenas cinco gotinhas já é o suficiente para manter o seu banheiro sempre cheiroso até que o rolo de papel acabe coloque o rolo no suporte e pronto sempre que alguém usar o papel o movimento do rolo do papel irá liberar o cheiro do óleo essencial pelo ambiente e quando acabar o papel higiênico você irá repetir o mesmo processo bem fácil não é mesmo pessoal esse truque é bem simples mesmo mas ajuda bastante para deixar o seu banheiro sempre cheiroso gostou do vídeo de hoje então deixe o seu joinha nesse vídeo e compartilhe com todos os seus amigos e escreva aqui nos comentários qual o aroma do seu óleo essencial preferido vou amar saber receba o meu abraço e já espero por você em nosso próximo vídeo até mais pessoal